Salve galera, tô com a classe planetária com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, ó, só desculpa que eu tô, acabei de finalizar a live aqui, tá? É de madrugada, agora parece que eu tô falando um pouquinho baixo assim, beleza? É, acabamos de descobrir um bug, mano, um bug épico, épico em live Eu vou até cortar essa parte da live, acabei de gravar o vídeo aqui ensinando E o bug ele vai funcionar, galera, nessas recompensas aqui, tá? Nessas recompensas aqui, você vai pegar as melhores recompensas, galera Você vai precisar desses negocinhos aqui, né? Que agora liberou as novas missões dessa semana A gente já concluiu, aproveita e vê o vídeo lá do laboratório fazendo essas missões aí com vocês tudinho A gente pegou tudo em live isso daqui, tá? E o bug ele vai funcionar pra você tá pegando os melhores itens deste local aqui do evento, tá? Então é muito interessante, eu vou deixar pra você poder tá assistindo Infelizmente, ou felizmente, né? Eu não posso tá divulgando um bug no YouTube Senão a Kifira ela vai corrigir, tá bom? Então pra você poder tá assistindo esse vídeo como que faz Você vai entrar nos grupos, tá tudo na descrição WhatsApp, Telegram, Discord, Facebook, tá tudo aí No WhatsApp é só você entrar e pedir o link, tá? Pede o link, pode chamar lá no privado, eu tô lá no grupo de acesso, tá? E pedir o link, beleza? Eu chamo no privado No Discord você vai encontrar na parte de avisos, tá? Na guia de avisos No Telegram vai tá lá no Telegram normal Na página do Facebook também vai tá lá Tem outros lá também E no grupo do Facebook também vai tá na parte de avisos Você vai encontrar esse e outros bugs secretos também, tá? Então esse vídeo é bem rapidinho só pra notificar aqui sobre esse bug E cara, é muito importante você deixar o seu like O seu comentário, o seu relato Por exemplo, se você chegou nesse vídeo Você assistiu o vídeo como que ensina a fazer um bug Volta nesse aqui, deixe o seu relato Dark, peguei a moto, peguei isso Pra quem tá assistindo E verificar aí Porque o YouTube não tem como mais verificar Não tem mais opção de dislike, entendeu? Então agora só tem like Então as pessoas agora Elas vão analisar através dos comentários, beleza? Então deixe o seu comentário aí que é muito importante Engajamento no canal também, beleza? Então tamo junto Grande abraço E fui!